Abel Ferreira teria um pré-contrato e agora a conta chegou, é rapaziada, e Lamátia ficou irritado com a possível compra do Vasco, é o que estão falando, carta na rede, muito mais que 90 minutos, bora lá meu irmão, vem comigo? Então roda a vinheta! Tchau! Mas use com sabedoria, não gaste dinheiro que você não tenha e é 18 mais, link no comentário fixado, não tem jogo do Palmeiras nesse final de semana, mas tem muito jogo pelo mundo e esporte pra você levantar uma grana. Bora então rapaziada, vamos então com as notícias que mexeram com o dia alvo e verde, vamos lá começar pelo Lamátia, então hoje começou a circular aí algumas conversas que o Lamátia, que é um dos proprietários da Crefisa junto com a Leila, teria ido pra, pros Estados Unidos e pra Nova York, né, pra acertar a compra da SAF do Vasco, isso daí colocou uma pulga atrás da orelha da torcida do Palmeiras, identificando que a Leila possivelmente poderia aí deixar o patrocínio da Crefisa do Palmeiras, rapaziada. E o Lamátia depois, ele veio, deu uma entrevista, a primeira informação que ele tinha ido pra lá, pros Estados Unidos, pra fazer todo esse trâmite, veio do UOL. Aí depois o Lamátia, ele deu uma entrevista pra ESPN, onde ele fala o seguinte, Eu não tenho P nenhuma com isso, não estou fazendo negócio com o Vasco, eu tenho apartamento há 10 anos em Nova York e não me enche o saco. Aí o empresário mandou essa. É rapaziada, mas a gente sabe que há poucos meses atrás, antes do Pedrinho assumir lá a presidência do Vasco, ele havia colocado aí, o Lamátia havia dito que ajudaria o Vasco caso o Pedrinho ganhasse, e o Pedrinho ganhou. Então, pelas palavras dele mesmo que foi dito lá atrás, a gente imagina que houve uma conversa aí pra isso, né? A gente sabe que não foi uma coisa à toa, porque ele foi e falou exatamente isso. Tanto que ele falou, fez um vídeo e sentado do lado do Pedrinho ali, os dois conversando, e ele falou, Caso o Pedrinho ganhe, a gente vai procurar fazer aí uma ajuda, um aporte financeiro no Vasco. É rapaziada, não tem muito o que comentar, né? Principalmente quando a gente olha e vê questão de patrocínio. É impossível ter uma Crefisa no Palmeiras e no Vasco. É impossível pensar que a Crefisa vai estar no Palmeiras e vai estar no estádio do Vasco, que seria a compra do Neymi Wright, dar lá pro Vasco 300 milhões de reais. Então tem tudo isso que acaba entrando em jogo, e a gente se pergunta, A questão do Lamate a ter ficado irritado foi exatamente pelo que ele falou lá atrás. Se ele não tivesse dito nada, sem sombra de dúvidas, ninguém estaria enchendo o saco e levantando essas possibilidades. Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião. Vamos então, rapaziada, pra informação que foi a bomba de hoje, não tem jeito, né? Então vamos lá. Al Saad aciona a FIFA contra Abel Ferreira alegando descumprimento de pré-contrato. Então vamos resumir essa história? Hoje chegou a info, a apuração da TNT pelo Rodrigo Fragoso, que eles não são de dar barrigada, de criar fake news, nada disso. Pelo contrário, eles sempre colocam muita informação interessante e informação apurada. E essa também foi uma info apurada por eles. Que o Al Saad entrou na FIFA cobrando aí o Abel por questão de um pré-contrato, que foi assinado ou então que foi acordado, porque eles não mencionam a assinatura, mas mencionam acordo, eu imagino que seja uma assinatura, que houve o acordo aí dia 15 de outubro do ano passado. E que o Abel sairia do Palmeiras dia 27 de dezembro. Todo mundo sabe que houve muita especulação em cima do Abel durante essa época. Primeiramente chegou o pilhado da Jovem Pan, ele trouxe a info que o Abel sairia do Palmeiras. Que já em janeiro o Abel não estaria no Palmeiras, estaria no Al Saad. É exatamente o clube que ele falou. Que eles entraram aí na FIFA. Então eles estão cobrando 5 milhões de euros, cerca de 25 milhões de reais. E isso pode resvalar no Palmeiras. Se for comprovado que ele assinou o contrato, fez o pré-contrato, que é um documento importante. E nisso daí, nesse meio tempo, o Palmeiras aí acabou dando, meio que persuadindo o treinador a não cumprir o contrato, a ficar no Palmeiras. E ele renovou com o Palmeiras, e aí pode ser, ó, não vai que eu te renovo com você e aumente seu salário. Então isso daí acaba favorecendo o time do Palmeiras e fazendo o Abel deixar de lado o contrato. Mas é muito estranha essa história. E o pior de tudo é a gente ter que concordar com o pilhado. Isso é bem complicado. Vale destacar que a assinatura de um documento vinculante, equivalente a um pré-contrato apenas nos últimos seis meses, de vínculo, é válida somente para jogadores. Não há restrições para treinadores. Então, pelo que eu entendi aqui, é questão de a importância desse pré-contrato ser maior para jogadores. Eu nunca vi nenhum clube ir na FIFA cobrar aí treinador, hein, rapaziada? Nunca vi isso. Isso normalmente acontece quando existe cobrança para jogador. A ação do Al Saad pode ter consequências também no Palmeiras, caso a FIFA determine que a Abel Ferreira descumpriu um pré-contrato com o time do Catar. A corte pode determinar que o Verdão pode ter induzido o treinador a esse descumprimento. Pode aplicar uma sanção ao Palmeiras. questionado sobre a ciência do processo, apesar de não ser parte citada na documentação, aí o Palmeiras, né, que foi realizada pelo Al Saad, o Palmeiras respondeu que está ciente e está tomando todas as medidas judiciais. É, rapaziada? É um assunto bem estranho. É uma coisa que a gente não esperava. É uma bomba que caiu em cima do Palmeiras, porque o Palmeiras pode sofrer sanções, o Abel, querendo ou não, ele fica mal visto porque assinou um pré-contrato, o porquê que ele assinou, se realmente ele assinou. Então, tudo isso tem que ser apurado. E aí a gente vê que realmente tinham pessoas que batiam, batiam o pé, falando, existe um pré-contrato, o Abel já falou que vai sair do Palmeiras, já deu sua palavra, agora precisa entender o que foi dito, o que foi assinado, tudo isso. Porque não dá também para virar e falar. O Abel, por telefone, disse que iria vir jogar aqui. Ah, tá. E cadê o contrato? Ah, não. Foi por telefone. Ah, não. Então, pelo que eles falaram, houve uma reunião, houve uma citação realmente, onde eles se encontraram e bateram o martelo. É muito preocupante isso, porque de uma hora para a outra, ele vai, bate o martelo, e de repente aí ele também acaba desfazendo o contrato. Claro, para a gente é ótimo, a gente está com o melhor técnico do Brasil, o melhor técnico da América, então é muito importante que o Abel tenha ficado. Mas também é uma história muito mal contada. E aparentemente dá a entender que é o quê? Ele assinou o contrato, fez o pré-contrato, tudo isso, e o Palmeiras foi lá e convenceu ele a não assinar com os caras. E aí, como que fica essa história? Vai sobrar alguma coisa para o Palmeiras? Vai ficar alguma coisa para o Abel? Quem vai pagar essa multa? Essa multa é válida para técnicos também? É bem complicada essa história. Fechou, rapaziada? Pessoal, comenta aqui, quero saber sua opinião, e o negócio foi feio. Valeu, tamo junto, e avante palestra!